Oração da Criança Pai querido, eu quero ser criança com todo o direito de ser criança. Quero poder brincar e quero poder tocar no outro com a leveza da minha brincadeira. Quero poder sorrir e quero ao sorrir ajudar o outro a perceber que ainda há motivos para ter esperança. Quero correr e ao correr ampliar os horizontes daqueles que não perceberam que além das cercas há um campo enorme, cheio de verde e de vida. Um campo que é um convite a sair do lugar de sempre. Quero dançar e ao dançar trazer outras pessoas para a minha dança. Para que sintam que o corpo é um presente e quando se une a outros corpos ao som da música, torna-se ainda mais presente, leve e belo. Quero cantar e ao cantar alcançar pontos mais distantes, que talvez com a minha mão ou outra parte do meu corpo eu não conseguiria atingir. O meu cantar chega a qualquer canto e o meu canto é o teu canto. Quero aplaudir e ao aplaudir envolver toda a gente nesse aplauso. Ao aplaudir, quero ensinar e aprender que ninguém é feliz quando não se preocupa com a felicidade do outro. Quero nadar. E ao nadar sentir-me participando da natureza e assim contemplá-la e assim defendê-la e assim construir um mundo mais bonito para mim e para quem virá depois de mim. Quero rezar. E ao rezar sentir que não estou sozinho e que nunca estarei. Sentir que tua presença não me tira a liberdade. Ao contrário, me faz livre na essência porque me livra do mal. Quero amar. E ao amar sentir-te. E ao sentir-te, fazer a diferença na vida de quem eu vier a amar. Amar sem economias. Amar sem barreiras, sem fronteiras. Amar como em um voo leve, profundo, delicado, forte. Amar com todas as ações e contradições do verbo amar. Quero amar. Quero viver. Quero viver a vida inocente e a vida perigosa. Quero viver a dor e viver o amor. Quero viver a saudade e a chegada. Quero viver a lembrança e o esquecimento. Quero viver o vulcão e a calmaria. Porque eis o meu mistério. Não vou fugir de nada. E sei que estarás comigo para que minha travessia seja intensa e feliz. Ainda sou criança, Senhor. Mas tenho tudo isso pela frente. E não é à toa que estou aqui. E um dia, quero poder olhar para trás e dizer valeu a pena. Cada lágrima derramada. Cada noite mal dormida. Cada soluço. Cada aperto no peito. Cada riso ou gargalhada. Cada mão estendida. Cada abraço. Tudo valeu a pena. Porque fez parte de um caminhar. Um caminhar difícil. Fácil. Depende. De ti e de mim. Ainda sou criança, Senhor. Que eu seja a eterna criança. Não na ingenuidade infantil. Mas na liberdade dos pequenos. Na simplicidade de quem não precisa de tantas razões para ser feliz. De quem se lança ao colo do pai ou da mãe na certeza de que eles existem e estão ali. De quem entra no oceano e não duvida do mar. Ainda sou criança, Senhor. Que eu seja eterna criança. Pronta para mais uma história. Mais uma canção. Ainda sou criança, Senhor. Ainda não desconfio do amor. Nem gostaria de desconfiar. Se não, por que viver? Cuida dos meus sentimentos de criança. Cuida de mim hoje, amanhã e sempre. Por favor. Cuida de mim, Senhor. Amém.